E ontem foi dado especial, você sabe, 35 anos do Globo Esporte. O nosso convidado foi esse aqui, olha a foto aqui, toda a equipe do Globo Esporte com o nosso convidado de honra, Vanderlei Cordeiro de Lima. E ao longo dos próximos dias, até o fim desse mês ainda, vamos trazer pra você arquivos especiais que vão relembrar esses 35 anos do GE. Com a palavra hoje, Mauro Ribeiro, um super campeão do ciclismo. Globo Esporte Na realidade, o Globo Esporte está comigo desde o início da minha carreira. Eu lembro a primeira passagem junto com vocês, foi quando eu fui campeão de uma prova do GEBS, que a gente representou o Paraná. Claro, vocês me acompanhando. Logo em seguida, acho que um fato marcante pra mim, foi quando eu fui campeão mundial na Itália. E quando eu retornei, vocês estavam no aeroporto esperando, de uma forma muito calorosa, junto com toda a comunidade que faria essa passeata junto comigo. Curitiba, 1982. A cidade recebia com muita festa um jovem ciclista campeão do mundo. Mauro Ribeiro, então com 17 anos, voltava pra casa com o título mundial júnior. Motivo de orgulho para os pais, seu Altair e dona Lourdes. Não tem palavras, sabe? Nas ruas da cidade, mais carinho e mais reconhecimento ao feito, até hoje, inédito no ciclismo brasileiro. No domingo seguinte à conquista, o atleticano Mauro foi homenageado num atletiba no Couto Pereira. Outra parte muito marcante foi quando eu me tornei profissional, que vocês fizeram um resumo da minha carreira. Essa é a reportagem feita em 1985, na partida de Mauro. Ele tinha sido contratado por uma equipe de ponta do ciclismo internacional. Pegando esse último salzinho e já partindo pra França, e já com a primeira dificuldade, que é o frio. Bom voagem, ao voar e merci. Seguindo uma nova carreira, que depois eu me tornei profissional, onde eu morei praticamente 15 anos, correndo pra uma equipe francesa. Mauro ainda tem outra vitória nunca alcançada por um brasileiro. Em 1991, venceu uma etapa da Volta da França, a prova mais importante e famosa do ciclismo mundial. E hoje ainda vocês estão comigo acompanhando um pouco, do outro lado, algumas ações como técnico da seleção brasileira, ou alguns questionamentos sobre a atividade esportiva e do ciclismo, pegando algumas referências. Então, eu acho assim que vocês me acompanharam, me acompanham ainda. E eu espero que vocês continuem assim, dessa forma, que eu acho que é muito importante, é uma forma de reconhecimento que vocês trazem pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.